Você já começa até a ter uma segurança com você mesmo. Eu fui ser atendida pela doutora Isa, estou fazendo meus tratamentos fitoterápicos para emagrecimento, que eu tenho dificuldade para emagrecer, e a ansiedade que é muito no nosso dia a dia, a correria, enfim. E através desse atendimento, através da anamnese que a doutora Isa passa, os conhecimentos dela, sinto uma segurança, sim, para atendimento do cliente. Tanto é que eu atendi dois clientes, como eu já falei aqui, esses dois, teve um cliente que agora ele me falou recentemente que está gostando bastante da fitoterapia. Do resultado, né? Do resultado, isso. E além disso, eu estou fazendo a acupuntura nele, né? Que é medicina alternativa. E ele está gostando bastante. E é muito bom saber disso do paciente, do próprio paciente, que ele está tendo resultados. Que maravilha. Ele tomava, doutora... Desculpa, doutora. Ele tinha, assim, uma polifarmácia. Ele tomava muitas medicações para a pressão, né? A pressão arterial. E hoje, com a fitoterapia, né? Da ansiedade, ele está diminuindo essa convulsão de... Compulsão, perdão, de tomar essas medicações. Tanto é que o colesterol dele está baixando bastante, né? Gradualmente. E a pressão arterial dele também. Muito elevado. Nas primeiras semanas que eu atendi ele. E sempre estava elevado. A pressão arterial agora está se normalizando, né? Não está tão alta assim. E ele só me agradece. Então, é gratidão mesmo por estar aqui da família Pitoclin. Então, é gratidão mesmo.